Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital acompanha julgamento da flexibilização do serviço público no STF. Fena Fisco também reforça a mobilização e articula oposição à reforma da Previdência. Sindifisco RS prestigia a posse de Ana Amélia Lemos. Estes são os destaques do resumo da semana. Confira! Música Representada pelo diretor Celso Maliani, presidente do Sindifisco RS, a Fena Fisco acompanhou no final da tarde do dia 27 o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, 2238, no Supremo Tribunal Federal, o STF. Na oportunidade foram feitas apenas as sustentações orais dos requerentes do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e dos Amit Kuri. Sendo tema de grande importância para a nossa categoria, acompanhamos de perto, através da atuação da nossa Fena Fisco e de seus sindicatos filiados, o julgamento da ADI 2238. Nesse momento difícil de crise fiscal que atinge a maioria dos estados, o STF abriu a discussão a cerca de oito ações que questionam a constitucionalidade dos trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitem aos estados flexibilizar a jornada de trabalho e reduzir a remuneração de servidores, ocasionando prejuízos sociais e econômicos às unidades federativas. Durante o mês de fevereiro, a Fena Fisco e seus sindicatos filiados têm coordenado ações em conjunto com outras dez entidades sindicais de segundo grau, que representam aproximadamente 1 milhão e 500 mil servidores no Brasil. Na luta para evitar que a crise dos estados afete o quadro por meio de redução salarial e da carga horária dos servidores públicos. Entre os esforços empreendidos, foram promovidas reuniões pontuais com diversas categorias, realizado um trabalho de mobilização no Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que foram entregues ao relator da matéria, o ministro Alexandre de Moraes, e de mais ministros da Corte, memoriais em defesa dos interesses e direitos dos servidores e da sociedade. A de 2238 já tramita há 19 anos. A conjuntura política, social e jurídica mudou muito nessas quase duas décadas. Foi essa luta que uniu em um só propósito a nossa Fena Fisco e outras dez federações nacionais em luta. A Fena Fisco também foi reconhecida e mencionada pelo autor da DIA 2238 em sua sustentação oral, o esforço da nossa Fena Fisco. A Fena Fisco continuará a envidar todos os esforços, agora concentrado nos pedidos de audiências com os ministros do STF, que, em data ainda não informada, retomarão o julgamento da DIA. A Fena Fisco e demais entidades seguem mobilizadas, trabalhando em favor dos direitos dos servidores públicos claramente ameaçados. Também no dia 27, Malhany participou de reunião na Câmara dos Deputados para delinear, junto a parlamentares e dirigentes sindicais de várias categorias do serviço público, ações conjuntas para o enfrentamento à reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o encontro, coordenado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, as entidades apoiadoras da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social classificaram a proposta de emenda à Constituição, a PEC 6-2019, como perversa, por agravar as desigualdades sociais e de renda e por punir os mais pobres com a retirada de garantias constitucionais. Malhany reforçou o posicionamento contrário da Fena Fisco ao projeto nos moldes apresentados pelo governo. Segundo o dirigente, abre aspas, Quaisquer propostas de reforma da Previdência necessitam de amplo debate com a sociedade, assegurando-se absoluta transparência e fidelidade sobre os números do orçamento da Seguridade Social, inclusive com a devida separação das despesas, com pagamentos de benefícios previdenciários, daqueles de caráter social ou outros encargos, tendo como premissa básica a necessidade de preservação dos direitos adquiridos. Fecha aspas. Confira mais detalhes sobre os temas em www.fenafisco.org.br. O presidente do Sindifisco RS, Celso Malhany, prestigiou na manhã do dia 7, no Palácio Piratini, o ato de posse de Ana Amélia Lemos na pasta de relações federativas e internacionais. A posse foi conduzida pelo governador Eduardo Leite, que estava acompanhado do vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Jr., do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, secretários, deputados e representantes dos poderes legislativo e judiciário. Malhany parabenizou a secretária e, na ocasião, em conversa com o governador, ratificou o convite para Leite comparecer à sede do sindicato. O governador confirmou a intenção de organizar uma data na agenda. O secretário Otomar Vivian, da Casa Civil, disse ao presidente do Sindifisco RS que vai conversar com o Eduardo Leite para definir a melhor data para a visita do governador, à sede administrativa do Sindifisco RS. O evento no Piratini também foi oportunidade para ampliar e fortalecer relações com parlamentares da atual legislatura da Assembleia Legislativa. Durante a solenidade, o presidente Celso Malhany conversou sobre assuntos de grande importância para a categoria dos auditores fiscais com o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha. Com o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, Malhany conversou sobre o debate realizado em torno da ADI 2238, realizado no STF em Brasília na semana passada. Malhany assistiu à cerimônia em companhia do secretário-adjunto da Fazenda, Jorge Luiz Toneto, que na ocasião estava representando a Secretaria da Fazenda. As lideranças conversaram sobre assuntos de interesse da categoria. O presidente do Sindifisco RS também conversou com a presidente da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, Vera De Boni, e reforçou o convite para a participação da magistrada na reunião da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Social. O Sindifisco RS está convidando todas as entidades representativas de trabalhadores para reforçar a Frente Gaúcha em Defesa da Previdência. A próxima reunião será no dia 11 de março, às 9h, na sede administrativa do sindicato. O lançamento oficial da Frente será no dia 15 de março, também às 9h, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estas foram as principais notícias. Continue acompanhando as novidades do Sindifisco RS através do site e das redes sociais. Até mais!